Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles, manos. Se você tá afim de comprar um controle personalizado para o seu Playstation 5, Playstation 4, Xbox, eu te garanto que os controles da Stealth são a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o cupom Vagabes, você ganha um desconto, ainda vai estar ajudando aqui o canal. Então manos, dá uma conferida lá no site deles, os controles são muito lindos, são personalizados, te dão uma certa vantagem na gameplay. Então olha lá, já que não custa nada mesmo, tenho certeza que tu não vai se arrepender. Mas enfim, pra começar, eu quero falar então de skins, digamos que de surpresa, apareceram ontem à noite na loja com relação ao Boba Fett. Duas skins ali do Star Wars, a gente pode ver que tem um pacote que você ganha todos os itens ali por 2.300 V-Bucks, 1.700 V-Bucks de desconto, muito V-Bucks. Então vale a pena você comprar caso você gostou de todos os itens. E claro, você pode comprar também separadamente. Só que é o seguinte, já entrou uma certa discussão aí na comunidade com relação às mochilas das skins do Star Wars, tá ligado? Olhem só, um usuário publicou essa imagem aqui e comentou a sua indignação com relação a essas mochilas, que elas são todas parecidas, né? Todas as mochilas holográficas, só muda basicamente o símbolo ali, né? A gente pode ver que de 6 skins do Star Wars, tem mochilas muito, muito parecidas. Quer dizer, uma delas, se eu não me engano, foi uma mochila gratuita, né? Que a Epic Games concedeu aí no evento de Natal, aí lá em 2019, se eu não me engano, 2020, mas enfim. Mas agora, né, tipo, a galera tá reclamando que muitas skins aí do Star Wars estão com as mochilas idênticas, né? A Epic Games poderia ter feito uma parada diferente, tá ligado? E realmente, eu até concordo com isso. Eu dei uma olhada nos comentários, né, desse post aqui que ele publicou no Reddit e o pessoal, né, ficou bem indignado também, né, principalmente os fãs aí do Star Wars que eles comentam até, né, ótimas ideias pra Epic Games ter feito mochilas diferentes e não somente essas holográficas, né, realmente, né, tipo, a galera, né, que é fã do Star Wars acho que não gostou nem um pouco das mochilas da Epic Games poderia ter colocado um pouco mais de criatividade, né? Eu não acho que eles vão mudar, tipo, com novas skins do Star Wars porque, pelo jeito, eles pegaram um estilo já, né, de mochila holográfica e vão fazer, né, com o resto aí das skins do Star Wars também, né? Mas, enfim, eu espero, né, que a Epic Games dê uma analisada e as próximas skins tenham mochilas pelo menos diferentes, tá ligado? Mas, enfim, mano, aproveitando aqui ainda o assunto da loja pra quem não percebeu, ontem à noite voltou na loja essas Adeltas chamadas Fighter Kit que em inglês acho que é assim que se fala mas, enfim, uma Adeltas bem simples, né, em comum, custa 500 e-bugs mas, pra quem não tá ligado, era a Adeltas mais rara da loja do jogo ela não aparecia na loja desde o dia 6 de outubro de 2018 1.222 dias atrás 3 anos e meio, basicamente, tá ligado? Manos, muito, muito, muito tempo eu não lembrava que essa era a Adeltas mais rara da loja, né no caso que não voltava há mais tempo e ela voltou agora, né, então se você dá valor aí pra itens raros se você coleciona itens raros, né, pense bem, né você tem a chance de comprar essas Adeltas porque, quem sabe, daqui a pouco ela sai da loja e demora, né, tipo, mais de 1.500 dias de novo aí pra voltar, né, pra você poder comprar, né mas, enfim, tá aí então, né, um item super raro que voltou ontem à noite na loja e, galera, outra parada importante, né um aviso aqui, né, sobre o item gratuito que a Epic Games tá liberando pra quem logou no jogo entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, tá? se você logou no jogo nesse período nessa semana ali você consegue na conta esse envelopamento eu já avisei no vídeo mais cedo, né mas pra quem não viu, tá aí então uma recompensa, né um pedido de desculpas da Epic Games aí por conta dos problemas que teve nos servidores aí naquela semana e olhem só, mano outra parada que eu separei aqui é sobre, né, a Machine Pistol a famosa pistola automática que foi lançada nessa semana, né ontem pra ser mais específico e eu comentei, né que essa SMG tá bem poderosa mais forte até do que a SMG Ferrão e não ia demorar muito tempo, né pra ver uma galera reclamando sobre ela e bom, eu já encontrei hoje algumas reclamações, tá como, por exemplo, esse meme aqui, né que um cara fez aí, né, tipo do The Rock, né segurando a coroa aí no The Rock tá, tipo a SMG Ferrão, né segurando o título vou dizer assim, né de arma mais apelona e atrás a gente pode ver, né como ele fez ali a Doutora Slone no meme né, sendo a Machine Pistol que pelo jeito vai ocupar o lugar, né aí desse título sendo arma mais apelona então, manos eu dei uma olhada nos comentários, né realmente o pessoal já tá comentando isso, né e com razão porque eu acho que a Epic Games poderia ter colocado uma SMG bem diferente, né porque elas tão bem parecidas na verdade mas a SMG, né pistola automática ali tá um pouquinho melhor na minha opinião tipo, as duas ainda, né são muito fortes mas eu acho que a Epic poderia colocar uma SMG diferente, tá ligado tipo, com um silenciador, né um pouco diferenciado não sei se foi uma ótima ideia eles terem colocado essa pistola automática porque ela é bem semelhante a SMG Ferrão são duas armas bem fortes a galera já reclamava da SMG Ferrão já começou a reclamar um pouco agora da pistola automática e eu acho que, né que conforme vai passando os dias o pessoal vai reclamar ainda mais, né mas enfim, comenta aí se você também acha que ela tá muito forte na minha opinião eu acho que ela vai ser nerfada sim daqui a algum tempinho quem sabe, né porque o feedback da comunidade já tá se alinhando, né reclamar um pouco aí dessa arma que chegou ontem no jogo e só voltando a falar sobre as novas skins, né do Star Wars lançadas ontem a Epic Games, né fez um trailer aí pro lançamento das skins que eu vou mostrar agora pra vocês, né pra quem ainda não viu mas eu vou ter que tirar a música, né porque aparentemente é uma música ali que tem copyright então eu não quero arriscar, né mas enfim olhem só como ficou o trailer bom, como de costume, né ficou um trailer bem legal, né infelizmente tive que tirar a música mas se você quiser conferir, né com todo o som ali dá uma olhada lá nas redes sociais da Epic Games que eles postaram ontem à noite e pra fechar, manos eu quero compartilhar uma parada com vocês que eu não lembro não sabia pra ser sincero que os guardas da ordem imaginada eles são muito mais maldosos do que vocês pensam enfim nessa eu vou colocar o vídeo e vocês vão entender o que eu tô falando conferem só bom, como deu pra ver os guardas estavam atacando ali nesse vídeo a lhama e manos eu não sabia disso eu comentei que eu não sabia eu não lembrava porque realmente eu não lembro se no capítulo passado eles faziam isso eu acho que não eu posso estar errado então me corrijam se eu estiver errado mas eu acho que isso tá acontecendo somente aqui no capítulo 3 eu acho que no capítulo 2 os guardas não caçavam as lhamas eu lembro que eles caçavam os animais tipo lobo, javalina que atacavam eles caçavam mas a lhama acho que não tá ligado mas agora deu pra ver que eles estão realmente bem maldosos nem as lhamas eles deixam escapar se a lhama tá perto eles vão atacar vão atacar coitadinha e como deu pra ver no vídeo eles realmente estão com a maldade lá em cima comenta aí se você já sabia disso se já acontecia antes ou eu tava enganado enfim eu realmente não lembro direito dessa informação mas eu queria compartilhar aqui com vocês mas então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui e se você realmente concorda que a Epic Games tá dando uma exagerada nas mochilas do Star Wars colocando muitas mochilas holográficas seis mochilas já são muito parecidos na minha opinião acho que a Epic tem que dar uma uma aumentada ali na criatividade vou dizer assim pra lançar novas mochilas do Star Wars porque realmente estão muito idênticas boa parte delas então tá ficando um pouco sem graça aí na minha opinião e se você gostou do vídeo deixa o like porque me ajuda muito mesmo e claro também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos novidades interessantes se você conhece alguém que adora comprar item raro coisas do tipo pra ficar sabendo que ontem voltou o Mazadel tá super rara na loja que não voltava a mais de 1.200 dias muito, muito tempo então ela tá disponível agora pra comprar aí então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui